E aí galera, tá começando o 11º Traje Vlog E eu vou falar um pouco mais aqui sobre os clichês que eu falei no vídeo anterior E eu vou acrescentar justamente usando comentários que vocês fizeram lá no Traje Vlog 10 Mas antes eu queria dar uma informação bem legal sobre o canal Mais legal ainda pra quem é de São Paulo Ou melhor ainda pra quem morar em Sorocaba ou por perto Eu sei que tem gente de São Paulo que assiste os vídeos e de Sorocaba também É o seguinte, no dia 6 de outubro, é um domingo, o Traje Cômico será atração no Anime Zero Aí embaixo tem a data, bonitinho, com as informações Pra aqueles mais desatentos que costumam, sei lá, confundir Haruka Kanata com Hakuna Matata O evento não é do Fernando em Sorocaba não Ele é na verdade no ETEC Fernando Prestes em Sorocaba É, eu sei, a piada não foi lá essas coisas Mas visto que no nosso cover de Haruka Kanata pelo menos umas 200 pessoas comentaram Ei, só eu que li Hakuna Matata Eu tenho certeza que muita gente vai gostar Tá dado o recado então, se você mora por perto ali de Sorocaba Não deixe de ir no Anime Zero pra encontrar com a gente Quem sabe pegar lá um autógrafo, tirar uma foto, conseguir um cartão do Traje Cômico Que a gente pode, quem sabe, usar em algum vídeo por aqui, né? Colocando artes de fãs, aquela coisa, estilo Marcelinho mesmo Pra mais informações do evento, vocês podem entrar no site ou na fanpage do Anime Zero E tirar alguma dúvida, falar com os organizadores, não sei, aí é com vocês Eu espero vocês lá Agora vamos voltar aos clichês com informações que vocês muito queridamente nos passaram E eu vou começar aqui com o Raito Yagami Kira Esse nome me é um pouco familiar Ele disse Faltou o clichê que os personagens têm um passado triste e seus pais são mortos Realmente faltaram aí os seguidores de Peter Park e Bruce Wayne Que fizeram a escola mundo afora, não só nos animes e nas HQs, como em várias outras mídias O Rai3155 ou será a Rai3155? Pela foto parece que é a Rai Pode ser Raissa ou pode ser Rayan, eu não sei Fica aí a dúvida Bom, a pessoa diz É um comentário bem específico Eu não lembro de um personagem exatamente que tenha passado por essa situação Mas lendo o comentário, na verdade, isso me soou bem familiar Eu já vi várias vezes mesmo eles sentados lá na cadeira, assim Olhando pra janela e vendo alguma coisa acontecer Não saberia dizer agora algum protagonista ou personagem que senta nessa fileira Mas... Provavelmente você sabe, pode deixar aí nos comentários O Gartel Fkayabi disse Cara, já percebeu que em todos os animes tem alguém que perde a memória? Nem que por um curto período de tempo ou esquece de algo muito importante? É... Perder a memória, cara Não lembro O Cristiano Guimarães disse Olha, eu vou confessar pra vocês que eu não assisto animes de romance Mas o comentário tem 7 likes, então deve ser verdade mesmo E essa coisa do beijo só no finalzinho Isso acontece também em vários Shonen, né? Que sempre tem aquele romancezinho E os personagens, os protagonistas, só vão se beijar lá no último episódio Inclusive, recentemente eu assisti Betoom E... aconteceu lá também Isso não é spoiler, porque como a gente tá dizendo aqui, acontece sempre Então vocês iam saber mesmo sem eu falar É, eu lembro disso acontecendo em Dragon Ball E realmente não é difícil porque tenha acontecido em outros mesmo O Vinícius Leite Dias falou Muito bom vídeo Um dos clichês clássicos do cinema, anime, mangá, livro, HQ Que sempre é visto é O cara após uma batalha ou algo do tipo Parece morto Aí ele é abraçado por alguém Amigo, namorado, familiar, etc Que tá chorando pela morte dele Aí ele fala Você tá me apertando E eu não consigo respirar Aí o cara Que se pensa em estar morto Está vivo E os dois começam a rir, chorar E se emocionar Realmente essa é mais uma daquelas cenas que eu tenho certeza que você já viu André Maurício Carneiro falou Falta eu falar das transformações dos personagens Que por mais demoradas que sejam Sempre o vilão espera o cara terminar de se transformar Pra começar a lutar É, nesse tempo das transformações Geralmente rola aquela pausa pro xixi O pessoal sai Espera o cara se transformar Pra depois voltar a brigar Porque senão não ia ter graça Bater ali no meio da transformação Os dois próximos comentários Eu não sei se eles se encaixam bem como clichês É porque eles são mais ou menos uma linguagem Na verdade Que se usa bastante nos animes A primeira O Danieru Bione comentou aqui Hemorragia nasal Que é aquela clássica cena Quando o Sei lá O cara Foi uma gostosa E começa a espirrar sangue Pelo nariz dele Isso acontece realmente muito O mestre Kami Vivia tendo hemorragias nasais Quando via alguma gostosona Mas talvez seja o mesmo caso Deste outro comentário aqui Do Vitor Linden Que diz Faltou o clichê De quando um personagem Fala uma merda E os outros estão esperando Alguma coisa importante E o resto cai pra trás Com as pernas pro ar Que é mais ou menos a mesma coisa Eles usam essas coisas Pra simbolizar na verdade Quando os personagens caem Assim Que acontece uma coisa idiota Eu acho que isso é mais ou menos A mesma coisa Quando aparece aquele sinalzinho Na testa De quando os personagens Estão irritados Ou quando eles Batem na bunda Assim Pra tirar com a cara Do seu adversário Isso é mais uma coisa Da linguagem mesmo Não sei se se encaixa Como clichê Mas o fato é Que acontece o tempo todo É uma coisa que alguém usou E que acabou sendo apropriado Como linguagem E que se repete Em várias e várias animações É praticamente impossível Assistir um anime Sem ver pelo menos Uma dessas coisas E mais um clichê Que na verdade é mais comum Entre animes Com teor mais infantil É do personagem Que na verdade Usa alguma coisa Pra lutar por ele Como Pokémon Como Medabox Como Digimon mesmo Com exceção do 4 E talvez do 5 Que eu não assisti E quem sabe do 6 Que eu nem sei se existe Mas enfim Tem vários animes também Que não é o protagonista Ou as pessoas que lutam Elas usam Alguma coisa Pra lutar por elas De repente Yu-Gi-Oh! Também pode servir Tem vários animes de jogos também Tipo Yu-Gi-Oh! Beyblade Mas é isso Eu fico muito feliz Que vocês tenham gostado Do vídeo dos clichês Tanto que colaboraram ali Mandaram vários comentários De coisas que faltaram a falar Acrescentamos então Nesse vídeo Provavelmente Os próximos vídeos Não serão mais Sobre esse assunto Aliás Acredito mesmo que não Até porque já tem um tema Pro próximo Traz de Vlog Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo também De repente pode até virar um hábito Sempre acrescentar Conteúdo Ao assunto que foi falado Usando os comentários Dos vídeos anteriores Vamos ver Depende da colaboração de vocês também E se o vídeo Propicia Essa situação Assista aqui O nosso último cover A nossa última música autoral O último Traz de Vlog Onde eu falo Dos clichês E se gostou do vídeo Não esquece Dá aquele like Se inscreve no canal Se é a primeira vez Que você está vindo aqui Compartilhe o vídeo Mostre para os amigos Principalmente se o seu comentário Apareceu aqui Mostre para o seu amigo Mostre para todo mundo Falando Olha lá Ele deu meu comentário Comentou meu comentário E fiquem muito felizes com isso Quem sabe não acontece de novo Continua comentando aí nos vídeos Que a chance é sempre maior Eu vou ficando por aqui Mas volto a enfatizar Quem é de Sorocaba E arredores Vá lá no Anime Zero Para conhecer a gente Eu vou deixar os links ali Do site da fanpage Na descrição do vídeo Acesse lá para tirar suas dúvidas E... Até mais!